A trama acompanha Kate, interpretada por Mackenzie Davis, uma professora que decide largar seu emprego atual, para ser a tutora de uma garota órfã, Flora, vivida por Brooklyn Prince, uma menina aparentemente doce, sempre sorridente e gentil, que vive com o irmão Miles, na pele de Finn Wolfhard, um garoto problemático e hostil, expulso da escola por agredir um colega, que também é agressivo com animais em especial ao pisar num peixe ou esmagar uma aranha com as mãos, e a governanta Senhora Grossi, que é interpretada por Bárbara Martin, na mansão de uma família rica que fica localizada nos arredores de Londres. Os irmãos órfãos, perderam os pais em um acidente próximo à casa, e que estão sob custódia de um tio, que vive e trabalha em outra cidade, deixando a criação dos pequenos a cargo da Senhora Grossi, que comanda o lugar. Ela é uma senhora idosa e cansada, que recorre à ajuda de Kate, após a última governanta abandonar o serviço sem grandes explicações. No entanto, logo ao chegar na mansão, Kate percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos. E quanto mais tempo passa lá, mais coisas estranhas começam a acontecer e ela se vê ameaçada por uma presença fantasmagórica, passando a ter visões de um homem e uma mulher no local, os espíritos de dois ex-funcionários, que podem estar atrelados às crianças. À medida que os eventos aumentam, ela percebe que o gigantesco casarão é palco de diversas experiências sobrenaturais, que a leva a se perguntar se está à beira de um colapso de insanidade, ou se realmente todos ali estão cientes dessas aparições e aprenderam a conviver em paz com isso. Ao descobrir que um antigo funcionário do local, havia cometido um assassinato brutal na propriedade, e que depois de sua morte, havia possuído o corpo de Miles, ela passa a investigar o ocorrido. Mas, é dentro deste ambiente de trabalho nada convidativo que Kate luta para manter sua sanidade.